Cristo liga amor à religião, mas na verdade a gente não precisa ser religioso para revelar o amor. A gente precisa simplesmente estar com o coração aberto e entender que Cristo tem algo na nossa vida. E nessa noite nós vamos estar tendo um momento aqui antes de nós termos o momento do futebol. A prioridade, mesmo que muitos não vão gostar do que eu vou dizer agora, mas a prioridade não é o futebol. A prioridade não é estarmos ali dentro jogando bola. A prioridade é quem sabe você olhar para um amigo seu que você ainda não viu, quem sabe essa semana, você olhar para ele e perguntar como é que ele está. Tem um cartaz aqui do setembro amarelo e muitos sabem qual é o propósito do setembro amarelo. E quem sabe alguns de nós aqui passamos a semana inteira sorrindo do lado de alguém que está passando por dificuldade. Você não pergunta como ele está realmente. E quando ele te responde, ele responde sorrindo, mas não era bem o que ele estava sentindo. Nós vamos iniciar com a oração do Pai Nosso e eu convido a todos para orar juntamente conosco. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. E pedimos a tua proteção, a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Aqui estamos para te servir, Senhor. E que cada coração, cada mente, cada vida aqui presente seja abençoada pela tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Antes de darmos continuidade, gostaria de convidar aqui o nosso amigo e irmão Hélio, hoje secretário de esportes, né? Está aí presente. Está ali. Todo trabalho social depende de apoio. Ninguém faz nada sozinho. E o nosso irmão Hélio se dispôs a nos auxiliar nesse momento, a nos ajudar. E tem aqui a oportunidade de dar uma palavra antes do andamento desse projeto continuar, né? Com mais, a salva de palmas. Amém? Para Jesus. Em primeiro lugar, é agradecer o Senhor por mais um dia de vida. Agradecer pela vida de cada um aqui presente. E dizer, pastor Rafael, da minha alegria de estar junto com vocês. Eu creio que Deus é assim. Deus coloca você nas funções. E fica esperando da gente também essa fórmula de estar fazendo, evangelizar. O esporte, pessoal. Eu vou dizer para vocês. Eu estou na secretaria de esportes há dois anos e seis meses. E tenho acompanhado o projeto Amigos do Futebol. Pastor Rafael, eu queria aqui dar os parabéns para ele. Porque eu sei, pastor, que esse projeto, ele começa lá em Moçambique. É um projeto que busca trabalhar não só a parte espiritual, mas também a parte humanística. E a secretaria de esporte abraça todos os projetos, principalmente projetos que vêm atender famílias carentes. Eu quero que ele dê o parabéns para vocês. Dizer para ele que, eu até falei para ele hoje, que o tempo foi longo para estar liberando para vocês. Mas a gente só tem um gramado. Uma demanda muito grande. Mas eu creio que, de agora para frente, pastor, outras oportunidades virão. Que vocês possam aproveitar esse momento. E a secretaria de esporte é a de vocês. Nós temos aí vários projetos, várias frentes do esporte. E eu trato também aqui um abraço do prefeito Silmar, que não tem medido esforços para a gente melhorar o esporte em Tom Malino. O vice-warley, nosso presidente da Câmara, todos os vereadores. Então é isso. E o secretário está à disposição de vocês. Que vocês aproveitem e que Deus possa nos conceder mais momentos como este. O mais, muito obrigado a todos. Pessoal, quero aqui só pedir perdão. Às vezes a gente vai estender um pouquinho esse início. Não é muita coisa, mas é necessário. Para que todos entendam o propósito do projeto Amigos no Futebol. Às vezes muitos vieram pelo simples fato de ter um momento no estádio. Mas nós estamos aqui por um fato muito maior, por um desejo muito maior, que é de estarmos juntos, tendo um momento de amizade, de companheirismo, que é o que a gente tem apresentado através desse projeto. Quero agradecer a todos os patrocinadores, aqueles que nos ajudaram, a secretaria, a AMC que tem nos ajudado, e no mais todos, todos os patrocinadores que têm aí sempre contribuído com esse trabalho. Hoje tem uma alegria muito grande de ter aqui o meu pastor, o pastor Lucas Teles, que é conhecido de muitos aqui. A Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, onde eu congrego, hoje não teve o culto na igreja, eles vieram para cá, e aqui estarão louvando ao Senhor. Nosso pastor vai estar aqui com a oportunidade de louvar o louvor, e eu queria que todos estivessem prestando atenção na letra deste louvor. Saiba que tem alguém do seu lado aí, que quem sabe tem escondido algumas dores, algumas dificuldades, algumas lutas, e muitas das vezes a gente não se preocupa em perguntar como é que você está. A gente se preocupa qual é o time que ele torce, se preocupa em perguntar o time que ele torce, quanto que ele está ganhando, quem sabe na empresa que ele trabalha, o carro novo que ele comprou e tudo mais. Mas esquece às vezes de perguntar realmente como essa pessoa está, e há uma oportunidade. Vou passar a direção para o meu pastor neste momento, vai estar também dando uma palavrinha, e está apresentando um louvor juntamente com a igreja nesta noite. As palmas, que louvo ao Senhor. Aplausos Obrigada.